Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Isso não resta dúvidas, não é isso? Então vamos aqui as nossas resenhas. Mas antes disso, vocês que gostam do nosso canal e querem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, gente, eu costumo dizer acompanhar, sabe por quê? Porque tem gente que fala, me segue lá no Instagram, gente, eu não falo isso porque eu não gosto, porque pra mim, só quem tem seguidor é Jesus, Deus é Jesus. Quem somos nós pra termos seguidores? Nós não temos seguidores, gente. Eu acho até um pecado, um pecado, sabe as pessoas, esses digitais influencers que dizem isso. Então, vocês querem acompanhar a gente lá no Instagram, é arroba gordinha linda 58, tá bom? Tô meio sumida, gente, lá do Instagram, mas na hora que eu tô podendo, eu tô entrando lá, tá bom? Pra conversar com vocês. Se demorar a responder, gente, mas não se preocupe que eu respondo, tá bom? Então, vamos aqui às nossas vizinhas, gente. Não sei porquê, mas tudo que gordinha diz é papo, né? Vocês já notaram isso? Será que gordinha tem uma bola de cristal? Não, gente, eu não tenho, não. Lembram que quando todo mundo endeusava a Rai Almeida, né? Lembra que muita gente me criticava, os adoradores, né? Pois é, agora a Rai Almeida voltou, né, gente? Tá mostrando quem realmente ela é. Aliás, já tá há um bom tempo que ela tá mostrando quem ela é. Lembra que eu falava que ela era uma cobrinha criada? Lembra? E realmente, gente, ela é uma cobrinha criada, né? Quem foi que viu, gente, se vocês tiverem visto os vídeos que o ex dela gravou, ela dando petir, ela querendo fugir de casa, deixando o menino dormir na chuva, né? Mas isso aí não vem ao caso, né? Mas que vem ao caso, gente... Ah, já fiz resenha, gente, sobre esses vídeos dela, né? Que não sei se tem um canal por aí, que eu não lembro qual canal, gente, que tinha esses vídeos, mas eu acho que ela deve ter denunciado e o canal deve ter sido excluído, né? Que estavam usando os vídeos dela. Então, vamos aqui. Vocês sabem, gente, que a Rai Almeida tá com um cara, né? O mesmo carinha, que com certeza é o mesmo carinha que ela deixava os filhos sozinhos, né? E dizia, pernas pra que te quero. E se mandava. Agora, gente, vocês sabem que ele tem uma filha de dois meses. Isso, tem uma filha de dois meses, mas a Rai Almeida não quer que ele veja a menina, né? Não quer que ele veja a bebê. Gente, engraçado, né, Rai? Ele pode trocar a fralda dos seus filhos. Lembrando que eu acho errado, gente. Eu não... sei lá, não é... Às vezes a gente... Não vou nem falar muito aqui, gente, pro nosso vídeo não ficar restrito, né? Mas entendedores entenderão. Criança, a gente tem que ter cuidado, né, gente? Cuidado, cuidado, cuidado. Todo cuidado é pouco com criança. Então, ele pode cuidar dos filhos dela, mas ele não pode ver a filha dele. Gente, que estranho isso. Se já fosse uma mulher já feita, com a língua tamanho, não sei o quê, tudo bem. Mas uma criança, gente, que não falou nada, que não faz nada, que não sabe nada, não entende nada, é uma inocente. Pra quê que a pessoa faz esse tipo de coisa, gente? Mas parece que ele não vai acatar o que ela tá mandando, não, viu? E ela pira na batatinha, gente. Ela pira na batatinha. As palavras dela foi bem arrogante, viu? Aliás, ela está arrogante. Muito, muito, muito mesmo, né? Tá parecendo... não tô desfazendo dela, gente. Tô dizendo que ela parece uma árvore de Natal. Por quê? Porque ela não sabe se arrumar, gente. Ela coloca um brinco de uma cor, coloca uma coisa de outra cor, que nada combina com nada. Outro dia ela disse no vídeo que as pessoas estavam desfazendo dela, dizendo que ela parecia uma cigana. Não, meu amor. Cigana não anda daquele jeito, tá? Longe de cigana ser igual você, tá? Porque você tem mau gosto. E cigana, de verdade, tem bom gosto. Eu achei que tinha um preconceito ali contra os ciganos ali, né? Se olha no espelho, Raia Almeida, e tome tendência, viu, minha filha? Pois é, gente. É complicado essas coisas, né? Eu simplesmente achei um absurdo. Um absurdo, sim. Achei egoísmo, muito egoísmo da parte dela. Se não gosta da mãe da criança, beleza, gente. Tranquilo. Mas envolver a criança nisso já é um absurdo. Por quê? Porque se você não gosta da mãe de uma criança, a criança não tem nada a ver com isso. Entendeu? Não é porque... Gente, é complicado falar sobre essas coisas. Porque eu tenho que me... Não é o que a gente fala, gente. Eu tenho que ter cautela nas minhas palavras, né? Porque se eu não tivesse cobrinha criada... Gente, ela era uma cobrinha criada, né? Lembra que eu falei isso aqui no canal? E muita gente me recriminou. Dizendo que ela era a boa. Tá aí, gente. A boa. Né? Tá querendo ser marca todo mundo. Tá querendo patrocínio até pra arrumar os dentes, gente. É. Sendo que tá ganhando bem. E ainda diz que não ganha dinheiro do YouTube. Ver se pode. Pode. A pessoa mente que nem sente, né? Mente que a bunda bate palma, né? Raya Almeida. Não tem muita bunda, mas bate. Gente, tem horas que eu não aguento as coisas que eu falo. Pois é, gente. Tudo que eu falei que Raya Almeida era, ela é. E isso, ela é. Ela é e muito mais, né? E sem falar dasquelas pessoas que ela... Diz que... Ah, gente. Falar uma coisa pra vocês. As pessoas dizem que chama ela lá no Instagram. Ou então no outro Instagram que ela fez, né? Pra ser de parceria. Mas ela não responde, gente. Não responde. Então, resumindo. A maioria dessas parcerias dela são fake, né? Só pra dizer que não tá ganhando dinheiro do YouTube. E, na verdade, tá ganhando. Tá ganhando dinheiro do YouTube. E, na verdade, diz que não tá ganhando, né? Ah, me poupe, nos poupe. E se poupe? Pois é isso, gente. Resumindo, parece que essas parcerias dela, né? Não funcionam mais. Porque não responde. Pois é isso, gente. Termina aqui esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Ah, gente. Lembrando que ela só gosta de homem comprometido, viu? É, só gosta de homem comprometido. E vocês lembram que eu tinha falado que ela tinha tido uma recaída com o ex? E realmente teve. Ela mesmo disse em um áudio, né? Que tava rolando aí pela internet. Mais uma vez, tudo que o Gordinha falou é verdade. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. E aí 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 E aí